Olá, tudo bom? Eu demorei aqui, fiquei pensando na pergunta que a pessoa me fez. Lopes, por que os meus perfis não estão tendo alcance prometido? Na verdade, quem prometeu alcance para você, a pergunta define um entendimento duplo. Primeiro que nós estamos falando sobre perfil, não está tendo alcance. Então, definimos a necessidade do perfil. E terceiro, prometido. Então, vamos lá. Primeiro que eu acredito que nenhuma empresa, não sei se uma empresa quiser te burlar, igual muitos caras vendendo curso aí te prometem um monte de coisas que não conseguem cumprir, só para vender. Então, vamos lá. Ninguém, em sã consciência, vai fornecer um serviço de alcance de perfil. Isso é balela, isso é totalmente mentira, heresia, poderia até dizer, se fosse em outro setor. Então, vamos lá. Eu vou responder de outra forma, porque essa pergunta aqui eu não tenho como responder, porque nós não vendemos esse serviço. E quem vende está mentindo, tá? Ninguém vende alcance de perfil. Tá, vamos lá. Vamos responder da seguinte forma. Lopes, vamos supor que a pergunta fosse, Lopes, por que o meu perfil não está tendo alcance? Tá. Então, o seu perfil não está tendo alcance por N fatores. É claro que eu teria que dar um curso aqui para você, e não é esse o objetivo. O objetivo é somente prestar a resposta. E a resposta é a seguinte. Geralmente, o seu perfil não está tendo alcance por N fatores. Um dos N fatores é, ele não está sendo alimentado da forma correta, tá? Outro N fator é, ele pode ter tido violação. E a violação você tem que ver, existe um local ao qual você vê onde está sendo violação, tá? Então, resumindo, se o perfil está sem alcance, troque o perfil. Lopes, mas eu não posso trocar o perfil. Lopes, eu já troquei o perfil, e aquele perfil que eu troquei? Aquele que eu estou usando, o que eu faço? Alimente ele, coloque postagens virais, coloque postagens ali que você queira, que tenha alcance. Se você tem um perfil que tenha postagem e ele é alimentado com vídeos, ele vai ter um bom alcance de vídeos. Se você tem um perfil que ele é alimentado com links, ele vai ter um bom alcance de links. Se você tem perfil, detalhe, já vou falar sobre isso. Se você tem um perfil que é alimentado com imagens, ele vai ter um bom alcance de imagens. Agora, parênteses e detalhe. Se o seu perfil está postando link, imagem ou vídeo e tomou violação, de qualquer jeito, ele vai ser prejudicado com o alcance dele. Com isso, troque o perfil, deixe o outro perfil esquentando. Nós temos essa linguagem aqui na igreja. Deixe o outro perfil esquentando, que eu tenho certeza que depois de aquecer esse perfil, ele vai voltar ao normal. Tudo bem? E depois tem também um cursinho sobre perfil, um curso rápido e breve, que com certeza vai ser muito bom para você. Tá bom? Porque você que precisa de perfil, porque para trabalhar com o Facebook nós precisamos muito de perfil. Atualmente, páginas e grupos têm um valor imenso. Às vezes você pega até páginas e grupos com valor baixo. Mas uma coisa muito importante são as perfis, porque sem perfil, de nada vale as páginas que os grupos. Eu sou o Encel Lofts e tenho certeza que nós podemos te ajudar. Para nós aqui da empresa Vitrine, tenha sucesso na sua vida. Que Deus, sobre todas as coisas, esteja abençoando a sua vida para você ser um sucesso. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.